Gente, eu tô aqui em Belo Horizonte, aqui perto da Pampulha E eu faço um caminho aqui E eu acho muito engraçado o GPS falando Aí hoje eu tô gravando aqui, vamos ver como é que vai ser, se vai dar certo Se ele vai falar a mesma comédia Eu não sei nem repetir, cara É tão extenso e complicado o negócio Eu sei que tem parênteses no meio Ou parênteses que fecha, é um negócio assim Vamos lá, vamos ver como é que o GPS vai se portar dessa vez Se ele já aprendeu, se existe essa rua mesmo Eu não sei se existe Às vezes existe, eu tô aqui dando uma de... Em 300 metros, vire à esquerda na Avenida Presidente Tancredo Neves Placas Para anel rodoviário Avenida Pedro I, parêntese que fecha O quê? O que foi que você falou, GPS? Fala de novo Vire à esquerda na Avenida Presidente Tancredo Neves Placas Para anel rodoviário Avenida Pedro I, parêntese que fecha Avenida Pedro I, parêntese que fecha Continue na Avenida Presidente Tancredo Neves por 4 quilômetros Ah, aqui fica normal Parece que tá inventando, né? Viu, hein?